Vocês viram o vídeo do Dedé lá, dizendo que é torneiro mecânico, que é o que vai montar o DXS, você viu lá, você viu ele abrindo rosca, sabe aquela ferramenta que ele gosta tanto? Chama-se macho, que é o que abre rosca, o desandador é uma ferramenta que ele não usou, porque ele é um cavalo, usou a porra da furadeira, e por isso é que ele quebrou o macho, que ele quebrou o macho antes, que não botou provavelmente na embreagem, é doido ele, entendeu? Aquilo ali a gente tem que ir e voltar, tem que desandador, anda e desanda, anda e desanda, anda e desanda, é que esses movimentos de vai e vem ele não está muito acostumado a fazer não, entendeu? Anda, desanda, vai e vem, entendeu? Aí Dedé, aí quebrou, agora ele está tudo feliz, sabe por quê? Dedé gosta de macho, é, eu estou dizendo para vocês, Dedé gosta de macho, aquela ferramenta lá chama-se macho, é.